É impressão minha ou o sol brilhou mais forte quando olhou pra mim O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim É impressão minha ou metade do meu peito mora em você Se o mal chegar, entro na frente pra te proteger Te amarei por mil e um motivos Vou perguntar baixinho ao pé do ouvido Promete que vai ser só minha, que vai me tender no olhar Promete que vai visitar os meus sonhos de noite a luz do luar Promete ler meus pensamentos, decifrar o meu coração Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos Em suas mãos